Bendito, Jadélia Prado, Louvado seja Deus, meu Senhor, Porque meu coração está cortado à lâmina, Mas sorriu no espelho ao que a revelia de tudo se promete. Porque sou desgraçado como um homem tangido para a foca, Mas me lembro de uma noite na roça, O luar nos legumes e um grilo, Minha sombra na parede. Louvado sejas, porque eu quero pecar Contra o afinal sítio a Brasil dos mortos, Violar as tumbas com a ranhão das unhas, Mas vejo a tua cabeça pendida E escuto o galo cantar três vezes em meu socorro. Louvado sejas, porque a vida é horrível, Porque mais é o tempo que eu passo recolhendo os despojos. Velho, ao fim de uma guerra com uma cabra, Mas limpo os olhos e o muco do meu nariz Por um canteiro de grama. Louvado sejas, porque eu quero morrer, Mas tenho medo, e insisto em esperar o prometido. Uma vez, quando era menino, Abri a porta de noite, A horta estava branca de luar, E acreditei sem nenhum sofrimento. Louvado sejas. Amém. Amém. Amém.